Exatamente, Aloares, neste crime específico chegaram a trancar três crianças com idade ali entre 4 e 9 anos dentro do banheiro por mais de 20 minutos. Imagina o desespero que essas crianças ficaram e tudo começou com uma negociação pela internet de um colar de prata por mil reais. Vamos entender o início dessa história que foi a negociação desse colar com o delegado responsável pela investigação e pela prisão também, aqui junto ele com a equipe dele, doutor Arthur Fleury, boa tarde. Como é que foi essa negociação? O primeiro contato de vítima e bandido foi através desse colar de prata? Exatamente, boa tarde. O assaltante colocou um colar de prata à venda na internet, a vítima entrou em contato, começaram a negociar através de aplicativos de mensagem, o assaltante pediu a localização da vítima, que iria levar o colar lá, depois de fechar por mil reais. A vítima mandou, depois o assaltante deu uma desculpa e encontraram na rua onde pagou mil reais nesse colar a vítima. Com a localização em mãos, o assaltante com mais dois comparsos foram à casa da vítima, pularam o muro e fizeram um verdadeiro terror. Tinha um jovem de 20 anos, mais três crianças, como você mesmo disse, ficaram presos dentro de um cubículo lá de um banheiro, agrediram bastante a vítima, usando facão no pescoço o tempo todo, enfim, levaram tudo que tinha na casa, desde televisão, aparelhos telefônicos, eletrônicos, calçados, roupas e foram embora. Através do carro, a gente conseguiu localizar, logo depois, em Aparecida de Goiânia, a Polícia Civil aqui, nossa equipe, dos agentes, escrivães, fomos, entramos lá nas três residências dos assaltantes e conseguimos prendê-los e recuperar tudo, tudo que foi roubado na residência. Isso graças a uma operação, uma ocorrência que vocês levaram de forma bem rápida para conseguir recuperar tudo e também prender todo mundo em flagrante. Exatamente, a família agiu, um mês só que eles moravam em Goiás, eles vieram fazer tratamento da mãe de um deles e foram à delegacia rápida, passaram as informações que tinham com isso, os agentes em campo, e a gente conseguiu realmente prendê-los, recuperar, e agora fica o trauma da família, através das crianças e do jovem lá, mas pelo menos estão presos e os bens todos recuperados. Obrigada pela sua participação, o nome desses bandidos, Oloares, é o Kennedy Júnior Alves da Silva, de 25 anos, Matheus Felipe Gonçalves, de 18 anos, Ian Victor de Jesus Diniz, 22 anos, todos presos em flagrante, e adivinha, Oloares, todos com passagens, uma extensa ficha criminal desses bandidos, até envolvidos em roubo, tráfico, enfim, quase que o código penal inteiro nas costas desses três aqui. Com você. Obrigado, Ariane, parabéns, delegado.